Olá, tudo bem? Meu nome é Haroldo Soares, mais conhecido como o professor Soares e eu quero apresentar para vocês o nosso plotador, o plotador da Espaço Aéreo. O que que é o plotador? O plotador nada mais é do que um transferidor, um transferidor de navegação aérea acoplado juntamente com uma régua. E qual a vantagem disso? A vantagem disso, por exemplo, é você já levar direto para a carta sem precisar fazer o traçado na carta. Na maior parte das rotas, normalmente você vai usar isso na carta WAC, aliás, aqui no nosso site também você encontra a carta WAC. E se você não quer estragar a carta e tal, etc. Ok, você usa o plotador e o plotador já tem esse traçado, ele tem uma linha vermelha aqui, que é um cursor também, onde você pode traçar e ter um orifício central, você ajusta esse orifício central no aeródromo, faz o alinhamento com o meridiano através dessas linhas aqui verticais e leva a linha aqui vermelha central até o outro aeródromo. Bom, você vai ter uma leitura direta do rumo de ida, né, além de ter outras escalas. Porque o plotador, ele não serve só para a carta WAC, 1 por 1 milhão, mas ele serve para a CAP, que é a escala 1 por 250 mil, ele serve para a CANV, que é 1 por 500 mil, que são outras cartas que são usadas também no voo visual, não tão comuns quanto a WAC, mas também pode ser usado traçado nessas cartas. E ele faz a leitura nessas cartas, você tem uma lingueta no transferidor, no plotador, onde você vai fazer a medida de acordo com a unidade que você quer diretamente na carta, sem precisar fazer o traçado na carta, tá bom? Grande abraço!